Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Eu escrevi esse livro em face de uma dissertação de mestrado que eu defendi no curso de Geografia da UFSC, em 2004, muito em cima de uma discussão que vinha ao longo dos anos 80 e anos 90. E é interessante, a partir dessa pergunta que tu fazes, porque a gente percebe que o tema continua absolutamente atual. Naquele momento, em 2004, eu buscava desenvolver a forma como o conceito de desenvolvimento sustentável, então muito em voga, aparecia no discurso jornalístico. Então, a pesquisa, ela buscou elementos de dois veículos, um veículo aqui de Santa Catarina, um veículo que circula no Sudeste. E, naquele momento, o que foi possível concluir? Que esse discurso jornalístico sobre o desenvolvimento sustentável, mesmo quando ele se propunha a falar da proteção da floresta, era um discurso que tomava a floresta como uma mercadoria, a natureza como mercadoria e a floresta como mercadoria, a natureza como um todo. Então, a discussão ambiental, ela se fazia em cima da perspectiva da natureza como mercadoria. E aí, pensando, então, naquele momento e hoje, com todo esse processo histórico que foi de 2004 para cá, o que a gente percebe é que isso continua absolutamente atual e, diria, ainda mais perverso agora sobre o governo Bolsonaro. Eu quero chamar a atenção, até separei aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro esteve, nessa semana, agora, nesse início de agosto, em uma reunião com os líderes, os demais presidentes latino-americanos, e ele diz que a afirmação de que a floresta amazônica, ela arde em fogo, é uma mentira. Então, nós temos um presidente que, sistematicamente e de forma calculada, ele ignora os fatos, constrói uma própria narrativa e a verdade, então, ela é vendida como uma ideologia, né? Geralmente, como ele coloca uma ideologia da esquerda. E aí, o que me chama a atenção é que ele vai dizer, nesse encontro dos líderes mundiais, em função dessa crescente onda de notícias sobre a Amazônia em fogo e também sobre o Serra, o Pantanal em fogo, né? São dois biomas gigantescos, ardendo em números que, sistematicamente, batem recordes de incêndios florestais. Ele vai dizer o seguinte, eu separei o trecho. A nossa política de tolerância zero, não só para o crime comum, mas também para a questão ambiental. Combater ilícitos é essencial para a preservação da nossa floresta amazônica, mas não é tudo. Temos de desenvolver também, na região, o desenvolvimento sustentável. Então, vejam, ele, mais uma vez, como também eu abordo no livro essa questão, ele utiliza esse conceito e, ao utilizá-lo, ele apaga toda a prática que, na verdade, desmente que há ali um desenvolvimento sustentável. Então, a prática não é discutida e ela não só não é discutida, como ela é tomada como mentirosa. Quer dizer, as queimadas não existem, os massacres indígenas não existem, a destruição da política ambiental não existe. Ela é tomada pelo presidente Jair Bolsonaro como uma mentira. E aí, para cobrir os fatos e cobrir as práticas, então, novamente, como lá na crítica que eu, então, fazia, ele vai falar que a prática brasileira, do governo brasileiro, é uma prática que busca o desenvolvimento sustentável. Então, a mesma lógica também. Aí, quando tu falas da questão da imprensa, eu chamo a atenção que, e também separei um trecho, porque a imprensa, ela vai mostrar essa questão dos incêndios, ela vai falar que os incêndios, sistematicamente, eles batem recordes, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Mas aí, o que chama a atenção? A busca da preservação dessa floresta, e esses biomas gigantescos, como são a Amazônia e o Pantanal, ela é feita, o discurso de preservação é no intuito de preservação dos negócios, principalmente dos grandes negócios, do agronegócio, da mineração. Enfim, não é pela natureza e pelas pessoas que dependem dela para viver, é em função dos negócios. Eu separei um trecho aqui, porque os grandes jornais brasileiros, eles falaram também de uma reunião dos pesos pesados do empresariado brasileiro, uma reunião que aconteceu agora em agosto também. Por quê? Porque eles estão preocupados com a imagem do Brasil no exterior, com o peso cada vez maior dessas ações do governo sobre as ações, as ações das empresas. E aí chama a atenção, então, quando o general Hamilton Mourão, o vice, nesse encontro, ele vai dizer o seguinte, o setor privado deve ser o protagonista em políticas de preservação ambiental, não os governos regionais. O setor privado terá um papel de liderança na preservação amazônica. O financiamento por parte de bancos privados é fundamental para um progresso sustentável. E aí cabe destacar, nesse encontro de empresários, eu destaquei duas falas, uma delas do presidente da Vale, e a gente sabe o que representa a Vale na discussão sobre a questão ambiental no Brasil, a gente vai pensar em Brumadinho, vai pensar em Mariana, a Vale sistematicamente viola direitos à terra, ela sistematicamente pratica crimes ambientais e ela não é punida. Então, o presidente da Vale vai dizer, nessa grande reunião que houve, que as ações da empresa são voltadas para a inclusão social e econômica de comunidades locais. E o presidente da OCOA, também ligado ao setor de mineração, ele vai afirmar que o que precisa, nesse momento, é a negociação de créditos de carbono e a preservação da floresta. Então, se antes disso, o setor empresarial brasileiro, por meio de instituições e empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços, vem hoje reafirmar seu compromisso público com a agenda do desenvolvimento sustentável. Então, mais uma vez, na fala empresarial, em consonância com a fala do governo, você vai perceber esse movimento de utilizar esse discurso do desenvolvimento sustentável e simplesmente apagar todas as práticas atrozes que vêm se cometendo no Brasil, absolutamente atrozes e de políticas de extermínio, citando, por exemplo, populações ribeirinhas e populações indígenas. Nesse aspecto, eu queria ressaltar, quando a gente vai falar da cobertura da mídia, dos grandes jornais, eu cito aqui um pequeno trecho do editorial, do jornal Agora, que é um jornal popular do Grupo Folha, circula em São Paulo, agora do dia 10 de agosto. E o editorial do jornal vai, ele chama atenção, porque é um título que destaca a prática terrível do governo Bolsonaro em relação à Amazônia, e ele vai terminar assim. Não dá para tratar o sol com a peneira. Assim, o governo vai manchar ainda mais a imagem do país e espantar investidores que evitam fazer negócio com quem não faz o mínimo na área ambiental. Então, veja, nós temos a grilagem, garimpo, invasão de terras indígenas, disseminação proposital do Covid, porque esses garimpeiros, eles entram nessas áreas indígenas e levam o vírus. Então, hoje a contaminação nas populações indígenas está muito grande. Mas, no entanto, quando toma esse conceito de desenvolvimento sustentável, para quem está lendo, a impressão é que esses empresários, eles estão comprometidos, de fato, com a preservação da floresta, e não, na verdade, com a preservação dos seus negócios. Eu quero destacar também essa questão que eu acho fundamental quando a gente vai falar da preservação da floresta e de toda a política pública ambiental que foi construída e foi agora também sistematicamente destruída no governo Bolsonaro, que é o ataque sistemático também dos jornais a, por exemplo, os serviços servidores públicos que mantinham esse trabalho de fiscalização na Amazônia. Os órgãos públicos são sistematicamente... A sua credibilidade é sistematicamente apagada, eles são ridicularizados, eles são ameaçados enquanto servidores públicos cumprindo o seu papel, e a mídia sistematicamente diz que é preciso o quê? É preciso terminar com o serviço público brasileiro, é preciso terminar com os ditos privilégios dos servidores públicos, e essa semana, semana passada, a gente vem vendo, vem percebendo uma elevação de tom contra esses supostos privilégios dos servidores públicos no período da pandemia. Então, veja, enquanto essa grande mídia faz esse discurso de proteção da floresta, ela, de forma enviesada em coberturas, por exemplo, na área econômica e política, ela afirma que é preciso e é necessário destruir o que efetivamente daria a possibilidade de proteção, que é o Estado presente, a política pública funcionando, e os servidores que, quem é que, de fato, mantém a política pública? São os servidores públicos, e a gente vê, hoje, os servidores do Ibama, do Instituto Chico Mendes, dos institutos nacionais que cuidam dessas áreas, eles são sistematicamente ridicularizados, eles são desmentidos, então não conseguem cumprir o seu papel, enquanto servidores, no cumprimento da lei. No caso de Santa Catarina, o que a gente percebe, nós temos também aqui uma questão que eu acho importante ressaltar, que é um, recentemente eu até fiz matéria sobre isso, é um projeto do deputado estadual Valdir Cobalchini, do MDB, é o PL 105.9, agora de 2020, em que esse projeto, ele vai permitir o quê? Ele vai permitir o corte de vegetação, sem avaliação técnica do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, que era a antiga Fátima, agora virou o IMA. Então, o proprietário que quiser cortar vegetação regenerada, em estágio inicial e médio, ele vai poder fazer uma autodeclaração, ele não vai ser mais necessário que o IMA vá verificar se, de fato, ele está cortando uma vegetação, em estágio inicial e médio, se ele não está cortando floresta de fato, quer dizer, basta o proprietário dizer que vai se comprometer a cortar nesses estágios, para que ele consiga autorização de corte. E, nesse processo, o projeto do deputado Cobalchini, também ele impede o cumprimento do papel do IMA. Vale ressaltar que eu fiz uma pesquisa e não percebi nenhuma, não encontrei nenhuma matéria fora, que fizemos para o nosso jornal Folha da Cidade, o nosso site Folha da Cidade, sobre essa discussão. Esse projeto está na LESC, ele está nas comissões, e ele vai ter um impacto tremendo sobre os remanescentes de floresta aqui de Santa Catarina. Por fim, eu queria destacar, quando a gente pensa nessa questão do desenvolvimento sustentável, esse cinismo do empresariado e essa política genocida do presidente Bolsonaro, um exemplo muito local aqui, essa semana, que acometeu populações indígenas do oeste do Estado, em que, para se proteger e se curar do Covid-19, eles receberam colchões completamente podres e sujos, doados. Então, a gente percebe que, no mínimo gesto de busca de proteção da vida, essas populações são alvos de completo descaso e até de escárnio. Então, acho que esses exemplos locais mostram um pouco o cinismo que é esse discurso da mídia de que é a preservação da floresta, quando, na verdade, é a preservação do negócio e não da floresta ou das populações que sobrevivem graças a ela. E, Miriam, do teu livro, tu deixa muito claro que é impossível o desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo. Tu mantém essa tua tese? Por quê? Eu acho que essa discussão, eu acho que essa impossibilidade está cada vez mais provada. É impossível se pensar em efetiva proteção da natureza no sistema capitalista, porque o marco da proteção sempre vai ser o marco do investimento, do negócio, da venda da mercadoria para a geração de lucro. Então, a terra, não interessa se a terra é necessária para o indígena sobreviver, para os povos ribeirinhos e para as populações que hoje a gente tem na Amazônia. A terra e o que está sobre ela e o que está abaixo dela, o minério, ele vale pelo que ele representa de lucro, ele vale pelo negócio. Então, e o desenvolvimento sustentável, que era um conceito que lá em 2004 já se discutia, por incrível que pareça, ele agora ainda mais, desculpa, ainda mais ele vem sendo utilizado para acobertar, mais ainda, acobertar um processo ainda mais violento de, enfim, de ataque, né, a esses remanescentes gigantescos, remanescentes florestais gigantescos e indispensáveis para a manutenção da vida, não só das populações que ali vivem, como da possibilidade de vida no planeta. E cabe destacar, eu lembro de uma crítica que o Henri Lefebvre, que foi um autor que eu usei agora na minha tese de doutorado no curso de jornalismo da UFSC, ele era um crítico nos anos 60 das explorações espaciais, porque ele dizia, nós não temos condição de alimentar, temos condições e não alimentamos os povos que vivem na Terra e agora buscamos o espaço. Aí a gente lê recentemente dessas visitas que agora estão sendo programadas, as visitas ao espaço, ao turismo espacial, então a gente chegou ao turismo espacial numa situação, numa realidade, num processo histórico em que as populações, por exemplo, no Amazonas, especialmente as indígenas, elas estão sendo massacradas, né, e principalmente agora no momento de pandemia, em que é cada vez mais difícil a organização dessas populações para manutenção, para luta em prol dos seus direitos, elas estão sendo, se aproveita a pandemia para acirrar ainda mais e possibilitar conflitos, que depois são tomados como conflitos ideológicos da esquerda, enfim, que na verdade são processos de assassinato das lideranças que combatem esse processo todo. Então, realmente, o desenvolvimento sustentável agora sim, de uma forma violentíssima, mostrando a sua impossibilidade, né, nesse modo capitalista de produção. que não seja setor de que sejam desfazen a sua liberdade,